E aí, suave? E aí galera, eu de novo, como toda vez, né, não vou falar mais salve salve porra nenhuma. Não vocês vão enjoar de eu falar salve salve. É, tô voltando aqui lá do... da onde que eu fui tentar achar lá o Capitão Brasil lá. Não achei o caminho de novo. Fala pra vocês, mano. Olha a foda. Olha o carro dos caras quebrou ali. A ave pode ter sido a repimboca da parafuseta que quebrou. E os caras vai guinchar mesmo, cachorro. É... Então galera, eu tava vindo aqui, né, aí eu lembrei do negócio. Eu passei aqui aquela hora aqui e vi um negócio que eu vou mostrar pra vocês, mano. Eu vou mostrar os búfalo tirando um lazer, mano. Eu não sei se eles tão ali ainda no mesmo lugar. Mas se tiver, ah, tão pra lá agora, olha lá. Ah, tá meio longe. Não vai dar pra vocês verem. Mas eu vou ver se tem búfalo aqui, mano. E agora de pouco tem uns búfalos tirando um lazer aqui na água aqui, mano. Porque tá calor demais, né. Então... Eles deitam aqui na lama, aqui na água, aqui e tiram um lazer, né. Mas pelo visto não vai tá mais não, mano. Ixi, não tem mais nenhum. Tá vendo essa lama aí, ó. Os búfalos estavam tudo deitados aí. Mas agora foram tudo pra lá. Só porque eu ia filmar eles. Beleza, valeu búfalo. É nóis, hein, cachorro. Agradece aí por ficar aí pra me mostrar pra vocês. Seus lazarentos. Então... É... Ia filmar isso, caralho. Um ano não deu certo, não. Devia ter filmado aquela hora mesmo. Tá vindo uma moto lá atrás, não sei quem que é. E... Uma hora tô voltando aqui pra minha casa. Porque... Desanimado. Eu não consegui chegar lá, mano, naquele... Capitão Brasil de novo lá, aquela bosta lá. Tô injuriado, mano. Pelo amor de Deus, viu. Tudo a ver, acontece a mesma cagada. Vai tomar no cu! Então... É... Olha, o pé de manga carregadinho. Só que não tem manga madura, não, mano. Então, chegando ali na frente ali. É a Santa Cruz. Santa Cruz das Conceições. E... Ai, buraco. Nossa. Minha namorada, depois que ela caiu com a moto lá. Tá fazendo um barulho no paralama ali, mano. Vai levar pra arrumar, viu, velho. Mas, né? Tá cheio de dinheiro. Mas, tá bom. Vamos assim. Esse ano, né? Vai assim mesmo. Ano que vem, né? Muda um pouco. É... Hoje tá bom pra dar uns mergulhos, viu, galera. Só que ela é uma motinha pra se rasgando do meu lado. Eu vou ter que ir atrás dele, mano. Ah, eu já não gosto, mano. Se eu estiver andando aqui de boa, o cara passa rasgando do lado. Eu vou ter que acelerar e ir atrás dele já, mano. Eu tô andando de boa porque a moto é minha namorada, então eu não posso ficar zoando. E essa estradinha aqui? Sai na onda, hein, mano. Vamos dar uma olhada. Eu tô achando que é essa estrada aqui que sai lá, hein, mano. Lá no... No Capitão Brasil. Se o cara vir atrás de mim, ele morre. Vamos ver. Ah, descabar a gasolina, depois não é põe a mais. O importante é o rolê aí, eu mostrar pra vocês aí, eu morro no Capitão Brasil. Foda. Caralho, viu, mano. Eu não vou chegar naquele bagulho lá. Ah, mano. Ô, louco. Eu tava louco pra mostrar o bagulho pra vocês e agora eu não vou conseguir. Ô, louco, velho. Aí os caras vão falar aí, mano. O Bruno lá, ele não consegue chegar nem no Capitão Brasil. Aí eu já vou ser obrigado a pegar o meu helicóptero e descer com o helicóptero lá em cima daquele morro lá, mano. Porque não vai ter condições mais, velho. É! Mano, eu fico pensando aqui, né, mano. Eu tô falando com ninguém aqui, velho. Mas depois no vídeo eu falo aí com os caras que vêem, né, mano. Com os parceirão que vêem o meu vídeo aí. Mas é que eu tô falando com ninguém, ó. Tô andando pra cana aqui e conversando com ela, mano. Ah, mano. É foda o bagulho, velho. E... Até a cana tá seca. Não chove. Só deu uma pancadinha só esse final de semana aqui e já parou. Tinha que chover bastante, hein, rapaz. Uns três dias. Quatro, cinco, seis, sete. Um mês sem parar aí pra avortar o jeito que era antes. Tinha água igual antes. Não, mas a turma... Eu falo uma coisa pra vocês aqui. Mas a turma não dá nada, né, mano. Não gosta que chove, tá, né? A hora que o bagulho começar a faltar, velho. Nossa senhora, Deus me livre. Não gosto nem de pensar, velho. Sério mesmo. Deixa eu ter um medo, hein, mano. Ó o louco, velho. O bagulho é louco. Arrepia na hora. Dima. Primeira ilha, o rei da Estão. Fazenda Fortaleza. E aí, galera, olha pra onde vocês acham que eu vou. Não sei nem onde que eu tô. Tá vindo um caminhão de cana ali atrás. Se perder, eu acho, né? Não se perde não, mano. O GPS não funciona aqui, mas... Ainda bem que eu sou meio bom pra marcar esse negócio de caminho aí. Não sei como se perder não, mano. Se perder também, né? Já vamos ver se não é o lugar da área que nem começa a ligar desesperado. É, mano. Aí, né? Já sai louco já pro mundão, mano. Ó as vaquinhas, os boizinhos aí, ó. Pensar que vai morrer tudo pra sustentar nós, né, mano? Isso é uma coisa que... Ó o louco, mano. Dá dó demais, velho. Aí eu acho que é a fazenda Fortaleza. Tava na praquinha lá atrás. E aquele caminhão de cana, eu não sei onde ele tá. Se ele tá vindo aqui pra cima. Então vai fazer poeira aí. Vai sujar a moda da minha namorada. Aí ela vai perceber. Ó o largado. Ah! Ah! Ah, mano. Tamo indo aqui. Recanto das Primaveras. Ó o certo é nem entrar nessas fazendas aí pra ver o jeito que é ladrento, mano. Ah, o cara vem xingar nóis, né? Já pega e fala. Ah, mano. Ele não sabia que podia entrar aí. Não tinha nenhuma placa escrita lá fora proibido de entrar. Aí, né? Sai fora, mano. Ó o duro. O cara já olhar. Já vê a câmera aqui em cima do capacete. Pensar que é um revólver. Achar que eu tô... Opa! Achar que eu tô atirando nele. O bicho já... Opa! E os caras do sítio tudo gente boa. Cumprimentando. E aí, pra vocês de novo. Vai a vaquinha. Essa daí é colorida. E aí, cachorra? Suave? Como é que você tá? Ó o miserrinho que bonitinho, mano. Ah, não. Não acredito. Ei, 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 ei. Ó o pezinho de manga. Olha que bonitinho, mano. Dá vontade de ter um lá em casa lá, mano. Pode ficar brincando com ele, velho. Ô! Nossa! Eu jovem em animais. Nossa, o bagulho é da hora demais, mano. Um dia se eu ganhar na Mega Sena aí, Tele Sena, alguma coisa. Mas ganhar bastante dinheiro, mano. Eu quero ter uma fazenda com um monte de animal mesmo. Nossa! Dinossauro! Popódomo, girafa, baleia, é, grilo, escorpião, todos esses bichos aí, mano. É. E aí, deixa eu ver se tá piscando. É, galera, tá piscando, tá gravando. Eu vou parar aqui um pouco de gravar, porque vai que ainda eu consigo chegar naquela montanha lá. E aí eu tenho que gravar lá pra vocês, e depois vocês não acreditam. Mas eu vou parar de gravar um pouquinho aqui, e depois eu volto a gravar de novo. Belezeira, galera? Um abraço aí pra quem curte aí meus vídeos aí. Ó a casinha, ó, mano. Tá a casa bonita abandonada aí, velho? E é isso aí, galera. Obrigadão aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! O tempo tá virando chuva, hein? Tchau, tchau!